Mas que beleza, pessoal! Então é o seguinte, vamos implementar agora o cálculo desse IMC. Então, o que eu quero armazenar? Eu quero armazenar nessa variável global o resultado, eu quero armazenar, então, qual que vai ser o valor que vai vir através de um cálculo desse IMC. Então, para vocês saberem, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, vou abrir aqui, eu montei aqui no PANT, eu botei aqui, então, qual que é o cálculo do IMC? Isso aqui eu ensino, pessoal, ensinei quase todos os meus cursos na universidade, no curso de algoritmos, a gente faz o cálculo do IMC aqui, na verdade, o que é? O peso, certo? Dividido pela altura vezes altura, tá certo? Ou seja, altura ao quadrado. E aqui nós temos o cálculo, se esse IMC, tá certo? Se isso for, por exemplo, for menor que 18,5, tá abaixo do peso. Se for entre 18,6 e 24,9, ele está saudável. Se for acima, está acima do peso. E assim que tem a classificação, né? Obesidade, grau 13 e tudo mais. Então, nós temos que implementar isso daqui, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? Antes, só vou aproveitar para me dar um abraço aqui para o meu aluno virtual lá de Gama, Distrito Federal, que é o Levi Bueno Fonseca. Ele está aqui com os meus cursos aqui de PHP e de Oracle. Então, um grande abraço aí ao Levi, certo? Lá do Distrito Federal. Beleza? Bom, aproveita aí com os vídeos. Se tu quiser aparecer nas videoaulas, é só mandar uma foto tua aí com meus DVDs. Ou se você não tiver um DVD meu, mas tu assistiu no YouTube, ou tu conheceu, ou pirateou, né? Enfim, pode mandar foto aqui, não tem problema nenhum que eu colocarei, tá certo? Um abraço, até mais, tchau. Opa, não terminei o vídeo, né? Então, não é tchau ainda. Então, vamos lá. Pessoal, vamos implementar o que agora? Deixa eu fechar esse cara aqui. Eu quero implementar o que? Esse cálculo. Nós queremos armazenar, então, aqui, armazenar nessa variável aqui, resultado. Eu quero armazenar o peso dividido por altura vezes altura, certo? Como é que eu vou fazer para armazenar nessa variável aqui, resultado? Até nós poderíamos colocar, botar isso aqui. Vamos botar aqui, então, IMC. Botamos aqui, então, IMC, né? IMC é o quê? Então, em vez do resultado, vai ser IMC. Como é que eu faço para fazer com que ele receba o peso dividido por altura vezes elevado ao quadrado? Ou altura vezes altura, né? Tanto faz. Então, é o seguinte. Como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui, então, o D dividir. Pegamos aqui em matemática. Qual que é o D dividir? Está aqui ele, certo? Está aqui ele. Botamos ele aqui, certo? Aqui dentro, então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que ele receba, certo? O peso. Onde é que está o peso? Eu vejo que é sempre olhar aqui, ó. Primeira coisa, é o peso dividido por altura vezes altura, certo? Então, vamos lá. Então, é o peso. Onde é que está aqui? É TB peso. Está aqui. E vamos pegar o peso. Então, é o texte do peso. Onde é que está aqui? O texte do peso. Está aqui, certo? Botamos ele aqui. Então, ele vai ser, então, ele deverá dividir. Vamos ver o que tem aqui. A altura vezes altura, ou altura ao quadrado, né? Então, como é que nós vamos fazer? Aqui, nós colocaremos, então, um outro, uma outra matemática aqui, certo? Pegamos esse cara aqui, ó. Daí, vamos pegar aqui, ele vai receber, então, a altura. O texto da altura. Daqui, está aqui. Altura, certo? Elevada a, aqui, a 2. Então, aqui, a gente bota um número aqui, certo? Elevado a 2. Ok. Pronto. Pessoal, desta forma, o que nós temos aqui? Nós temos exatamente o cálculo aqui do peso. Aqui, na variável IMC, certo? Nós armazenamos, então, aqui, o peso dividido por altura elevado na potência 2. Está certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós, feito isso, pessoal, feito isso, agora, agora, nós vamos fazer o seguinte. Até, antes de fazer o cálculo propriamente dito, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar o próprio IMC aqui, só para vocês verem como é legal isso aqui. Vamos mostrar aqui, ó, o IMC, certo? Botamos aqui, IMC, IMC, igual, certo? E aqui, a gente vai colocar, então, esse IMC. Existem várias formas de colocar, poderíamos colocar um T. Deixa eu, eu vou, para você mais prático, eu vou ser mais simples aqui, para ser o máximo simples possível aqui, certo? Sem complicar nada. Pegamos esse IMC aqui, vamos colocar ele aqui dentro e vamos voltar aqui um outro label aqui. E esse label aqui vai receber o IMC, certo? Então, esse label set aqui, é, LBIMC, certo? E esse cara aqui vai receber aqui o label. Botamos ele na cor aqui, enfim, vermelho aqui. Ok, beleza. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai fazer com que, agora, neste momento, já, ele já mostre, certo? Dentro desse label que a gente acabou de criar aqui, é, LBIMC, já vamos setar aqui um valor para ele. Então, set, aqui, ó, esse cara aqui, set para ele. Ó, eu jogo aqui para baixo, ó, vejo que eu estou aumentando aqui. E agora, eu quero pegar o conteúdo desse variável global IMC aqui, certo? Como é que eu faço? Aí, a gente vem aqui em cima, aqui nas variáveis, certo? E eu vou pegar, ó, aqui, ó, estou vendo aqui, get. Vou pegar aqui o conteúdo da minha variável global. Olha só que fantástico, pessoal! Você vai funcionar? Ah, bom, meu amigo, agora, agora é outros 500, né? Vamos testar ele agora, certo? Está aqui ele. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Vamos vir aqui e vamos calcular ele. Vamos colocar aqui, então, vamos botar aqui, então, peso. O meu peso, no caso, eu estou com 73 quilos, certo? Altura. Deixa eu ver aqui. No meu caso, aqui, é 1,79 m. Ok. Vamos mudar a calcular e mostrar. Opa! Não conseguiu encontrar o componente. Será que eu fiz alguma coisa errada? Espera aí. Espera aí, onde é que está aqui? LBLIMC. Aqui nós temos o IMC. Deixa eu ver aqui. Por que que não deu certo? Não conseguiu encontrar o LBIMC? Que engraçado isso. Tudo bem. LBIMC está aqui. LLBIMC. Às vezes acontecem umas coisas assim, né, pessoal? Bom, vamos testar de novo aqui. Vamos botar aqui, então. 73 quilos. Certo? 1 metro e 80. Vamos colocar aqui. Vamos mudar a calcular aqui. Opa! IMC, 22. Ou seja, pessoal... Na verdade, o meu é 1,79, né? 79. Certo? 22,78. Beleza. Veja que a gente conseguiu aqui perfeitamente calcular e mostrar o nosso IMC. Certo? Agora, através disso aqui, vejo que na classificação aqui, olhando assim, eu sei que eu estou saudável. Estão vendo aqui? Porque o meu está 22, está aqui entre 18 e 24. O meu está bem saudável mesmo. Eu pratico muito esporte, jogo muito tênis, ando muito bicicleta. Então, a minha vida é saudável mesmo, né? Indico a todos aí. Então, agora, conforme essa classificação aqui, a gente vai fazer com que ele mostre essas informações na tela também. Tá certo? Um abraço, até mais e tchau! Tchau!